Oi, eu sou o Carinha que moro ali na casa do jogo antigo. Estou passando pra te avisar que se você gosta de uma boa análise sobre os jogos clássicos, ouvir uma interativa história sobre o seu personagem favorito, relembrar das histórias que rodeavam os fliperamas e discutir sobre assuntos polêmicos que envolvem os games, você não pode deixar de conhecer o canal que foi feito pra você. O link está na descrição. E aí pessoal, beleza? Tio Paçoca falando. Hoje eu vim trazer pra vocês 10 motivos pra vocês comprarem uma multijogos. Mas pra isso eu convidei o Robertão da casa do jogo antigo. Ele é o dono da casa. Ele é o cara que ele manja da multijogos. E ele vai vir trazer pra vocês aqui 10 motivos que vão convencer vocês a comprarem uma máquina de multijogos. O link do canal do Robertão, a casa do jogo antigo, vai estar aqui na descrição. Então galera, quem não conhece o canal dele, dá um pulinho lá no canal dele e vai conhecer. Se você gostou, se inscreve. Porque ó, tô garantindo aqui o conteúdo do cara é nota mil. Tá bom? Pessoal, e vambora pro vídeo. Saudações aos meus queridos amigos. Eu sou o Roberto, o carinha que mora na casa do jogo antigo. E hoje vou trazer pra vocês 10 motivos para comprar uma multijogos. Mas o que é uma multijogos? É nada mais nada menos que um fliperama com todos aqueles jogos maravilhosos que encontrávamos nos bares obscuros e rodoviárias por este Brasil todo. Primeiro, você poderá jogar os clássicos em sua versão perfeita. Era comum os consoles receberam portes dos arcades. Mas devido às capacidades limitadas dos consoles na época, muitos desses portes até ficavam bons, mas perdiam drasticamente aquele toque refinado que só as máquinas de fliperama davam naquela época. Segundo, muitos jogos clássicos que passaram pelos nostálgicos fliperamas não receberam portes e ficaram só por lá mesmo. Alguns pelo fato de direitos de imagens ou outras burocracias da lei. Como foi o caso de Cadillac and Dinosaurs. E outros não chegaram nos consoles por motivos que nunca saberemos. Terceiro motivo. Você não cairá na miséria, porque vendeu todas as coisas que tinha em casa para comprar fichas. Obviamente que manter um sistema de fichas na máquina é uma opção interessante, até mesmo pelo fato de balancear a dificuldade dos jogos. Até porque, continues infinitos não tem graça. Quarto, lembra quando você era moleque e os caras maiores roubavam a sua ficha? Com a desculpa que seria apenas um round? Isso nunca mais vai acontecer. Você é o dono da bagaça. Quinto item. É o investimento em relação ao custo-benefício. Depois de adquirir essa maravilha, você não precisará ficar garimpando para achar jogos. Estarão todos à sua disposição. Sexto. Pegando uma carona no item anterior, a biblioteca do Arcade possui uma vasta opção de jogos. Se estendendo desde os clássicos maravilhosos dos anos 70, 80, 90, 2000. Ou seja, são opções infinitas. Sétimo item. Não podemos negar que o Multijogos também poderá ser um excelente item de decoração dos sonhos de todo retro jogador. Imponência, beleza e muito charme. Oitavo item. O Arcade possui a alma do videogame. Ele é o pai de tudo que veio depois. É algo que não pode simplesmente ficar na história. Portanto, se você tem condições de adquirir toda essa gama da história, não perca essa chance. Nono. A Multijogos não se limita apenas ao Arcade. Você poderá ter um acervo incontável dentro dela, nos jogos de sua plataforma preferida. Todo o mundo dos videogames reunido em um só lugar. Tentando só assim, só mais de 8 mil jogos. Então, coisa bem leve. E por fim, o décimo item. Se você quer ter uma Multijogos, mas sofre com problemas de espaço em casa para guardar essa maravilha, também existe a opção de ter uma versão portátil, que vai bastar conectar no HDMI da sua TV para que a mágica comece. Mas se a portátil ainda for grande para você, poderá escolher essa versão individual, do tamanho de uma caixa de sapato. Para mais vídeos como esse, não deixe de conferir as novidades na casa do jogo antigo. Obrigado ao Tio Paçoca pelo espaço cedido. E eu vou ficando por aqui. Espero que a gente se encontre lá no meu canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho